Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL En d'autres termes, un travailleur est bon-travaillé. Il est destiné à la machine. Il est la machine ! Et lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il est accusé, lorsqu'il ne peut plus, il doit être condamné et jeté comme un boule-muir consommer. Até por uma obsolescência impitoyablemente programada por seus maîtres, eles vão se afastar. Sentir dos ecran e das statisticas onde a empregado um inimigo e disparaître sem demanda sobre o resto. O domínio da maestria, o que não pode mais se sair. São, sobretudo, convivir um prêmio de tranquilidade para quem está, para quem está, para quem está, para quem está, para quem está. Para o capital, um trabalhador bem estimado, mesmo o mundo do acordo, deve sempre representar um servi de provis. Justo nós, o exploitação não tem alguma coisa, mas dizia que o trabalhador não provis, até que sem termina de serviço, não provis, ainda não provis, sempre não provis. E a retratada, como toda outra cessação de atividade voluntária, forcada, não pode mais nos reféros e terrível. A cor, segundo presidente, um pseudo-regulista, e com a porte-parole senna, para quem está, para quem está. E muito bem está. que não é servi e sem estatável. E o VRP, o startup especializado em demolição social, experto em cúte-a-tú. Isso, nós sabemos ou nos pressentamos todos, mais ou menos, desde um certo tempo. Mas Macron é um epiphanomene, que uma vulgação peripécie de história. Quando esses comoditários, baileiros de fonds, estimerão que ele fez seu tempo, quando eles julgarão que ele é grilhado, outros macrons, todos os aios, todos os servidos, todos os cínicos, prendront-se a su. Então, me direi, então, voici a la cruz do caminho. Deux choques de sociedade se apresentam a nós. Hoje, l'un é feito de individualismo forcené, de indiférença, de mépris, de marcha ou crêve, e de frica ou oie. D'autres, veulent conserver e desenvolver esse mínimo de solidariedade, de fraternidade e humanidade, sem a qual a escrasante majoridade que eles têm o dinheiro, mas nós temos os braços. Sim, nós somos muitos, sim, nós podemos reversar a rapidez, nós somos capazes de inverser o curso de coisas, a condicion de conjuguer nos energias, todas as energias, que nós somos capazes de irmos. Porque a nossa voluntade é velha, porque ela é generosa, porque nós queremos, Nós somos apenas um mundo viável, vivante, um mundo humano, vivante, pessoalmente e egoísta. Para nós, todos que estamos aqui, mas também para as gerações à venir. São nossos filhos e nossos pequenos filhos que nós não podemos não nos resíguer abandonar as mães de aventurier arrogantes e sancrevelos. Porque essa luta justa, ela deve triunfar. Sim, nós devemos impératoriamente prensa que nós somos assim puissantes que nós. A maior parte da justaça, é nós. Sois-nos convaincados. Nós vamos nos empaixar de pensar e fazer de nós de simples machines a possuir, a obedeir, a consommer. E o único fato de que nós somos reunidos aqui é bom quando é bom, para-de-sú, 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 para-de-sú. E assim, todos e também, é já uma victória em si. Então, sim, a mani, é importante. Isso permite se compter e de rabattar o caquinha de editorialistas sem tensão que pretendem, após e impecablemente aos outros, que o movimento se desfére. E se nós irmos um pouco mais longe, se nós nos organizamos em avão e em avão de mani programma. Porque ele é primordial de existir, de continuar e de ser visível em dehors das indispensáveis manifestos. Nós demandamos a todos os que o povo nos rejeita. É tempo de dar uma forma inédita e realmente política a uma coluna que não faibora. Queira dizer, alguns perroqués acermentados. Depois de ter muito tempo rêvado de um outro mundo, é tempo de lhe dar consistência. É tempo, mais tempo que tempo, de lhe dar vida. Participamos à Assembleia Générale, aos actions decididas collectivemente. Construímos com os salariados e os sindicatos a gréve e os motivos para que ela dure. Soyamos ativos cotidiamente, jusqu'au retrait do projeto de reforma das retraites. À la morte do poder emplaz, ao saccagem social, décomplexé como Arman, que s'exprime hoje, opposamos uma feira de non recevoir collective, determinada, vigoura e sem ambiguidade. Soyamos-en persuadados, Nós somos os defensoras da verdade, da verdadeira modernidade, que vai a ser a que place o humano no coração da sociedade. Todos juntos, todos juntos, Não, 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 não. Todos juntos, todos juntos, não, 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 não. Aplausos 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 Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.